Música Esporte, clube, Rio Verde é tradição Divide muita força que há reunião E triste, esporte, clube O meu guerreiro e vencedor Meu trazer é ver nesse time vencer Sorri o verde e pra sempre MC Do Goiato até morrer Trago azul no coração Goianes Esporte, clube E sempre será time de brilho Santa Helena Esporte, clube Já mostrou a sua voz Orgulho em dizer Que eu sou americano Vai, vai, perdão É o MCQ fazendo a rede balançar Perdão, perdão, perdão O Rio Verde é um time campeão Soa na polis, futebol clube A toda hora, agora e sempre Até morrer Música Esporte, clube, Rio Verde é tradição Divide muita força que há reunião Campo verde e amarela Campo verde e amarela Meu bom Jesus Meu tricolor Sou Goiato até morrer Prago azul no coração Cadê a bola? Cadê, cadê? Goianes Esporte, clube Futebol é com você Salve o Vila Nova Orgulho da nossa região Serra de Goiás Em Solalada Lá, 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 lá Puxa um Goiado Cede Nataíquense Meu sangue é verde O orgulho do meu coração Mão de Deus abençoou Pra criticar Não tô muito mais Meio de forte clube De glória Pra sempre vou viver Meu atlético Meu estandarte Modéstia A paz Minha força quente De um dragão Goiânia Sua história De batalhas E vitórias É estrada Em preto e branco Para a glória Novo horizonte É meu zonte É sair nossos corações Santo Helena Esporte, clube Já mostrou a sua força A gente chega junto Com a aparecidência Onde o azul e branco Este é o esporte clube Rio Verde é tradição Divide muita força Que a reunião Sou Anápolis Futebol Clube A toda hora Agora e sempre Até morrer Anápolis é um show De futebol Anápolis brilha mais Do que o sol Abonte E caldas novas Azul e preto de coração Salve o Vila Nova Orgulho da nossa região Outra cena É bem nesse time vencer Sorriu verde Pra sempre MC Vem o Anápolis É fé na paixão Você nasceu Vai ser campeão Onde Deus abençoou Pra criticar Falou com muito mais Jaraguá Esporte, clube O mais velho do estado Já tá aí esse Meu sangue é verde O orgulho No meu coração Do Goiato Até morrer Trago azul No coração Jogando sempre Pra vencer Buscando ser um campeão Eterno azul Como o infinito Lutar é tua tradição Ter um nome Sempre foi meu grito É azulão É azulão